Música Cultiva soluções agropecuárias, patrocinador oficial do canal Bochas Empreiteira Correia, patrocinadora oficial do canal Bochas Música Pegou na boca Olha aí que tiraço Trancado aí Vale as duas Val vem pro tiro, correu, bateu Pegou, levou as duas Olha aí que tiro do Val na jogada pessoal Levou as duas na jogada Vale os dois ali né Val Raffo, pegou limpa Olha aí, Val Raffo tirou limpa na jogada Vem pro tiro de novo Medianeira pessoal Medianeira tirou, pegou, na boca Na boca, na boca eu tiro Rob defendeu Olha ali caminho do meio deixando plantada Bocha Que bochada Caminho do meio atirou na boca ali ó Trancado tiro de novo Trancado tiro Rob Rob Raffo pegou, levou as duas Levou as duas Olha o Rafa do Rob Medianeira 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 veio pro tiro Que bofetada Olha o tiro do Medianeira pessoal Caprichado o tiro dele aí Na cara da Bocha Voltou o áudio seu Valdir Olha aí o tiro do Adelar pessoal Deixou no furo já Na primeira jogada No furo a bochada do Adelar Tiro novamente Olha sim Olha sim Olha aí Pestreio Olha a bochada dele Vacaria veio pro tiro Pegou na boca pra ganhar Trancado tiro aí Olha aí Ganhou o tiro aí Trabalhado o tiro Olha a vejadeira pessoal Não, a vejadeira não A sempesca A sempesca tirou na boca Olha lá Olha o tiro dele A fabalhinha aí Medianeira Veranópolis Que ropa Que ropa Do Medianeira Deu seis Seis Bocha pessoal Olha aí Renan tirou Pegou Olha aí o tiro do Renan Trabalhado Bom tiro do Renan Na jogada Renan Vem pro tiro Vamos acompanhar Renan Vem pro tiro Pegou Olha aí o tiro do Renan Bom tiro do Renan Na jogada Quase um chupa mel aí Renan Renan Vem pro tiro Novamente Pegou Olha aí o tiro do Renan De novo Na boca o tiro Outro tirado Vem pro Rafa aí Santa Lúcia Meu chapéu Que aplicada Que aplicada De Rafa Lúcia Pegar detrás Aí pessoal Levar as duas Ali Dá um jogo Bom hein Olha aí Olha aí Olha aí Cara Olha aí Inacreditável Inacreditável Matou o ponto Vem pro tiro do Renan 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 veio pro tiro Pegou Olha só o tiro do Renan Que tiro foi esse Renan tem um tiro pra dois Agora na jogada aí Renan veio pro tiro Pegou Tirou limpa na jogada Tirou limpa na jogada aí o Renan Vem pro Rafa Olha só Olha o Rafa do Santa Lúcia Deixou no cavaco Deixou no cavaco aí Ô Rafa Vem pro Rafa Vem pro Rafa Pegou Levou as duas Creto Que Rafa do Adelar Levou as duas Na jogada aí O Otário vem pro Rafa Rafa pegou Olha aí Olha o Rafa dele aí pessoal Na jogada Bonitaço o Rafa dele Adelar vem pro tiro Pegou na boca Trancado o tiro do Adelar Trancado o tiro do Adelar Diego atirou Pegou na boca Olha aí Olha aí o tiro do Diego Trancado Esse merece replay Olha aí o tiro do Adelar pessoal Na boca o tiro Boa bosta do Renan de novo Vem Adelar pro tiro Agora Adelar veio pro tiro Pegou Na boca Trancado o tiro do Adelar Perfeição de tiro No Whatsapp Ou na nossa página No Facebook Olha só O tiro do Mas que barbaridade Olha aí o tiro do Plan Diego veio pro tiro Pegou Olha aí o tiro do Diego Olha aí o tiro do Diego pessoal Que baita tiro O Diego deu agora na jogada Agora Planalto vem no balinho E pegou Galéu Aplausos Obrigado.